Olá, começa agora o Entre Clínicas. Hoje a gente recebe o professor e doutor Paulo Klauman para falar sobre anestesia regional. Professor, bem-vindo, obrigada. Olá, Mariana. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse curso de especialização promovido pelo Instituto Qualitas. Para mim sempre é um prazer dar aulas em cursos de pós-graduação e poder participar um pouco do progresso profissional dos alunos, dos colegas que vão ser futuros anestesistas com a gente. Professor, por que trabalhar com anestesia regional? A anestesia regional hoje é uma nova modalidade que a gente tem para complementar a analgesia, tanto trans e pós-operatória, para os nossos pacientes. Durante muito tempo, o anestesista veterinário ficou confinado a trabalhar somente com técnicas de anestesia inalatória. E a gente sabe que os anestésicos inalatórios, eles não são agentes analgésicos de qualidade. Então, mesmo que a gente faça uma anestesia inalatória, a gente precisa complementar o grau de analgesia para que esses pacientes não sofram durante a cirurgia com alguma técnica de analgesia mais adequada. Então, com a anestesia regional, a gente consegue complementar uma qualidade, um conforto mais interessante para o paciente, tanto no trans-operatório, como no período de pós-operatório, diminuindo, muitas vezes, o requerimento de analgésicos nesse período pós-operatório. E quais são os principais avanços em relação à anestesia regional na medicina veterinária? Então, até uns anos atrás, nós realizávamos algumas técnicas de anestesia regional, porém, essas técnicas eram realizadas de uma forma, assim, rudimentar. A gente simplesmente procurava, procurávamos troncos nervosos específicos e fazíamos o depósito de uma solução anestésico-local, simplesmente guiado por referências anatômicas, o que fazia com que a taxa de insucesso dos nossos bloqueios fosse muito grande. E, por isso, a técnica acabou não sendo utilizada durante muitos anos. Agora, mais recentemente, nós contamos com o avanço de alguns equipamentos que nos permitem guiar o agulhamento e o depósito correto da solução anestésica ao redor do tronco nervoso. Essas ferramentas são, basicamente, o estimulador de nervos periféricos e a ultrassonografia. Bom, a ultrassonografia é um avanço fantástico dentro da anestesia regional, porque com ela nós conseguimos acompanhar, em tempo real, as estruturas anatômicas que rodeiam o tronco nervoso, permite a correta localização desse tronco nervoso, e conseguimos acompanhar também o correto posicionamento da agulha e o depósito da solução anestésica, garantindo que o nosso bloqueio realmente seja eficiente e garanta a qualidade de analgesia que nós esperamos para o nosso paciente. E que dicas o profissional que quer começar a utilizar essa técnica pode receber? A dica básica é participar, realmente, de um curso de capacitação, como esses cursos de especialização que o Instituto Qualitas promove, conhecer essas técnicas e começar a incorporar essas técnicas dentro da sua rotina, lembrando que é muito importante trabalhar com as ferramentas de localização, seja guiado pelo neuroestimulador, o estimulador de nervos periféricos, ou, em uma forma mais moderna de se trabalhar, guiado pela ultrassonografia. Então, o anestesista moderno precisa conhecer essa nova modalidade de anestesia, que é a anestesia regional, e procurar incorporar, sempre pensando na qualidade do seu trabalho, incorporando equipamentos que facilitem a realização dessas técnicas. Então, na atualidade, o anestesista moderno, o anestesista veterinário moderno, ele tem à sua disposição três modalidades anestésicas para serem trabalhadas. Então, ele conhece a anestesia inalatória, ele pode trabalhar também com a anestesia intravenosa, que avançou muito nos últimos anos, e agora ele também tem essa terceira modalidade anestésica, que é a anestesia regional. Então, o anestesista moderno, ele precisa, necessariamente, para prestar um bom serviço, um serviço de qualidade para os seus pacientes, ele precisa, necessariamente, conhecer e dominar essas três técnicas anestésicas. Durante muito tempo, nós pensamos que a anestesia inalatória era a mais moderna, a melhor que nós tínhamos disponível. Mas hoje a gente sabe que essas três modalidades anestésicas, elas se complementam. E quem tem o potencial, a capacidade técnica para indicar o melhor protocolo anestésico para aquele paciente é o anestesista. Por isso, é importante a formação, a capacitação profissional do anestesiologista e a presença desse profissional dentro do centro cirúrgico. Só ele é o profissional habilitado para reconhecer a situação, o contexto que temos com o nosso paciente, a cirurgia que vai ser realizada, e ele é o profissional capacitado, então, para determinar qual é o melhor protocolo que aquele paciente vai receber durante a sua cirurgia. Muito legal. Obrigada, professor Paulo. Obrigado mais uma vez, então, Mariana, pelo convite para estar participando aqui com vocês desse evento. Para mim sempre é um prazer participar desses cursos de especialização e poder agregar um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de qualidade, tanto para a minha profissão, para o meu crescimento profissional pessoal, como para o crescimento profissional dos alunos, que vão se beneficiar desses conhecimentos que nós trocamos ao longo do curso e vão poder colocar tudo isso em prática, então, na sua vida profissional. Muito obrigado pela oportunidade. Ótimo. Professor Paulo é palestrante convidado na pós-graduação em anestesiologia veterinária. No site da Qualitas você pode saber mais informações e se inscrever. Confira também nas nossas redes sociais as novidades que a gente traz para você. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Entre Clínicas. Entre Clínicas